Olá, olá, olá! Casa do Sabão, marcando presença no seu dia-a-dia. Vou dar aqui três dicas importantes para você que quer vender bastante nesse segmento de saboaria artesanal, população cosmética, saneante e domo sanitário. Estamos aqui separando tudo que nós vamos enviar amanhã, sexta-feira. Hoje é quinta-feira, estamos aqui preparando tudo que a gente vai enviar. Aqui tem o laurel, 70%, 1kg. Aqui tem a base do amaciante, 1kg, já coloquei aqui dentro já para poder estar enviando. Olha aqui, deixa eu tirar para fora aqui da caixinha. Aqui, olha. Não, isso aqui não é uma base amaciante, isso aqui é um detergente. A base pastosa para detergente lavar louça, 1kg. Ele rende aqui, vai na caixinha, a gente prepara, embala tudo bem arrumadinho, tudo bem preparadinho. E esse aqui já embalei aqui, olha. Aí aqui embaixo está a descrição, aqui está a etiqueta e aqui embaixo está a descrição do que está indo aqui nessa embalagem, olha. O que está indo nessa embalagem? Está indo, se eu focar aqui, olha, 1kg da base para amaciante e 1L de corante para produtos. Esse corante para produtos, a gente tem ele em várias cores, né? Aí quando o cliente opta pela cor lá, a cor que a gente está enviando. Esse aqui, quando não opta por cor nenhuma, é pela cor que ele marcou lá. No caso, esse aqui foi o corante azul. Estão me enviando aqui, olha, aqui tem essência, essência lavanda, 1L. Estão me preparando tudo para estar enviando, olha, o álcool, o álcool setilico, né? 1kg está sendo enviado. Aqui tem a base pastosa para amaciante. Estão me preparando para estar enviando. Um segredo, olha, um segredinho aqui, olha. Tudo que a gente envia, nós mandamos esta carta aqui, olha. Você que está trabalhando com produto, dá uma dica aí, olha. A gente manda tudo que a gente envia, a gente manda esta carta de agradecimento, olha, agradecendo. E aqui a gente manda o modo de preparo, olha. O modo de preparo, esse aqui é da base, olha, base para detergente, lavar louça. Aqui a gente explica tudo como que a pessoa tem que trabalhar com a base, tá certo? A gente explica como que eles têm que trabalhar. Aqui está outro pacotão, aqui, olha, de 5kg de amaciante. Eu ia pôr nessa caixinha aqui, mas não coube, vou ter que arrumar outra caixa para colocar. Então, a gente explica tudo como trabalhar. Então, qual que é a dica que eu vou dar para vocês aqui? Três dicas importantes. A gente explica sempre para os nossos alunos do nosso curso, tá? Tem muitos alunos fazendo isso que a gente está fazendo aqui, né? Preparando as entregas para estar enviando. Tem muitos alunos, olha aqui, olha. Aqui dentro tem o quê? Deixa eu ver o que tem aqui. Olha, o Brancol. É o Brancol que está aqui dentro. Deixa eu ver aonde está o Brancol aqui nesse pedido. Aqui, olha. Aqui embaixo é a descrição dele aqui, olha. Está a ficha dele aqui, olha. Brancol Pigmento. Está certo? Qual que é a primeira dica que a gente dá para vocês? Qual que é a primeira dica? Nós temos que superar em três aspectos. Três aspectos nós temos que superar para poder vender e continuar vendendo para os mesmos clientes. Aqui é meu netinho que está aqui, olha, brincando com os carrinhos dele, olha. Essa é a maravilha de você trabalhar em casa, trabalhar no aconchego da sua família, que está meu netinho Miguel. Olha, e brincando com os carrinhos dele. Está do lado de quem? Do lado da minha mãe. Está aqui, olha. Olha, tudo juntinho. E estamos aqui preparando. Enquanto minha filha está lá no escritório, nós estamos aqui preparando. Assim como é. Então, qual que é o primeiro princípio? Primeiro aspecto que a gente tem que superar com o nosso produto? Nós temos que superar o quê? Na qualidade, olha. Por exemplo, a nossa base do amaciante que nós fabricamos na Casa do Sabão é uma das melhores bases de amaciante. Tem várias iguais nossas. Então, a nossa se encaixa entre as melhores. Um quilo dela faz 40 litros de amaciante. Então, se a pessoa que comprou 5 quilos, ela vai fazer 200 litros de amaciante de excelente qualidade. Então, primeiro, você tem que superar na qualidade do produto. Certo? Segundo aspecto, você tem que superar na aparência do produto. Tem que ser um produto bonito, olha. Olha essa base branquinha, uma base bem consistente. Então, superar na aparência do produto. E terceiro aspecto, nós temos que superar também no preço. No preço. Você não pode vender muito acima do preço de mercado, senão a gente não consegue vender. Então, a nossa base dá um preço excelente. Vai lá em cima no perfil, você vai conhecer a nossa loja e ver todos os nossos produtos. Então, essas três dicas eu tinha que dar para você hoje aqui. Boa tarde, professor Jaime. Aqui é Francisco Medeiros Natal. Estou gravando aqui esse vídeo para agradecer aos seus bons ensinamentos, pela qualidade dos produtos, pela dedicação a todos nós. Muito obrigado, professor Jaime. E continue assim. Aqueles que ficam na internet, vasculhando, procurando alguma coisa para melhorar o seu rendimento mensal, para adquirir uma renda extra, e ainda não encontrou, confie na Casa de Sabão. Faça o curso da Casa de Sabão. Pois lá você terá todo o apoio do professor Jaime. E desenvolverá todos os produtos com a mais alta qualidade. Muito obrigado, Casa de Sabão. Boa tarde. Olha aí, professor. Fiz o seu passo a passo, tudo direitinho. Olha aqui a minha massa. A base, a base, a base, muito boa. Depois de derreter o álcool, eu coloquei neste recipiente, dentro de um outro recipiente com água. Aí fui mexendo até esfriar. Ela ainda está um pouco quente, né? Mas a massa, a base, está excelente, né? Muito bom. Obrigado, professor. Pastor, boa tarde. É um prazer estar falando com o senhor novamente. Eu estava trabalhando muito, mas essa base aqui, é a base do detergente que o senhor me ensinou no curso. Veja a consistência dela. Graças a Deus, primeiramente a Deus, segundo ao senhor que me ensinou essa base aqui. Aqui é o meu fabrico, né? Aqui é o lavar roupa que eu faço através do senhor, né? E aqui é o detergente e o desinfetante que eu aprendi com o senhor. E ali é a minha base, desculpa. Ali é o meu sabão em pasta. Ali é maravilhoso aprender isso com o senhor. É só vitória agora, graças a Deus. E aqui é o meu milho de fabrico, viu? Está feio, mas um dia melhora mais um pouquinho, viu? Mas graças a Deus, tudo na paz. E aqui é o meu estambul com o material que eu fiz. Está tudo ali dentro, o desinfetante, o bode, o bode de detergente que eu fiz ali hoje. Mas só agradecer. Primeiramente a Deus e ao senhor. Fica na paz. E o senhor tenha um bom começo de final de semana. E o senhor tenha um bom começo de final de semana.